Pessoal, beleza? É o seguinte, sempre quando eu venho, eu fico parado num lugar só, não consigo sair, por quê? Porque eu fico tentando ganhar dinheiro num gordo só, não adianta ficar movimentando muito. Aí eu não tenho oportunidade, agora tá cedo, não tem tanta gente na rua, eu vou na feirinha de artesanato fazer uma graça ali. Vou tocar Django Bell Rock, de novo, porque é a música mais animada que eu tenho aqui, o pessoal gosta. Eu tenho vários de Natal aqui, mas tocando, revestindo ela, porque fica legal. A CIDADE NO BRASIL É o Natal pra vocês, eu nunca tenho tempo de vir pra cá, eu falei, hoje eu tenho tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que está passando? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, a CIDADE NO BRASIL E foi muita pra ele. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada. Amém. 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 eremias. Feliz Natal para a senhora. Obrigado. Acabou a bateria. Acabou a ver se jogou aqui. Não, tá ligado, acho. Deu um pause no negócio, sem querer. Pause é uma música, galera. Não, tá ligado. Não, tá ligado.